Contando o custo, uma história que Jesus contou. Este é Henrique. Henrique quer construir uma torre. Seu amigo Samuel diz a ele para pensar sobre algumas coisas antes de começar. Por exemplo, Henrique tem dinheiro, além de tempo e trabalhadores suficientes para construir essa torre? Mas Henrique não dá ouvidos a Samuel. Ele começa a construir sua torre imediatamente. Quando a torre está pela metade, Henrique tem que parar de construir, porque ficou sem dinheiro. Todos ao redor riem de Henrique, porque ele se gabou de construir uma torre enorme. Em vez disso, ele só foi capaz de construir metade da torre. Com essa história, Jesus deu um aviso às pessoas que queriam segui-lo. Ele mostrou que segui-lo não será fácil. Quem quiser segui-lo, deve saber que isso terá um custo. E que saiba disso antes, para que não desista quando as coisas ficarem difíceis. O que não é mais? Legenda Adriana Zanotto